Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vlog. Para quem não me conhece, meu nome é Andréa Pacheco. Sejam todos bem-vindos, quem está chegando agora e quem já está aqui comigo desde o começo do canal. Beijão, meu muito obrigado. Gente, olha que quanta beleza. A minha cascata resolveu me presentear, gente. Olha aqui. Não tem cheiro, né, gente? Fal. Eu nunca vi uma fal com cheiro, mas pensa em uma coisa linda. Eu inicio o dia, inicio o vlog desejando para vocês, ó, um ótimo dia, tá bom? Então, vamos continuar a arrumação da casa, né? Pôr tudo no lugar. Estou fazendo os vídeos para vocês por partes, porque é muita coisa. A bateria não aguenta, né, gente? Então, estou aqui no meu quintal, tomei um cafezinho e vim cá. Vou mostrar para vocês ali dentro do orquidário, uma orquide que abriu. Coisa mais linda, gente. Ainda tenho que arrumar esse quintal aqui, mas esse aqui vai ficar por último. Primeiro eu vou organizar a casa lá dentro. Gente, mudança é terrível. Nunca mais eu mexo com isso. Deus me livre. Só se for para comprar uma casa melhor que essa ou... Não sei, né? Mas nunca mais. Olha aqui, gente. Que linda. Agora essa tem cheiro e é muito cheirosa. Então, vamos lá? Começar mais um dia? Fique aí comigo até o fim do vídeo, tá bom? Então, amores... Vem comigo! Então, meus amores, eu vou iniciar o blog limpando a minha cristaleira. Porque está muito sujo, então eu vou limpar tudinho. Para mim poder colocar as vasilhas, porque as vasilhas estão lá fora. Colocando as vasilhas aí, já vai dar um tchan na casa, né? Já tira as vasilhas de vidro lá de fora. Então, eu vou deixar aí as que eu menos uso e as que eu mais uso. Eu vou colocar lá no armário da cozinha, tá? Então, bora lá, gente? Iniciar esse vlog. Trabalhar, organizar e limpar. Para ficar tudo cheirosinho e limpinho nos seus devidos lugares. Porque eu amo casa e organizar. Então, vamos lá! Tchau! Tchau! Eu vou deixar aqui, porque é as que eu mais uso, tá bom? Essas aqui também. Então, essas vêm para cá, ó. Vou colocá-las aqui. Porque fica mais fácil de eu pegar. Tchau! Essa aqui também, ó. Eu uso muito essa embaixo aqui, uso muito essa aqui. Agora, eu vou lavar as vasilhas. Para esquentar o almoço para mim e para o Matheus. Gente, o Matheusinho, ele acordou com torcicolo. Ele não pode mexer nem para lá e nem para cá. Veio dois torcicolos, tadinho. Um de cá e outro de cá. E eu fui lá na farmácia hoje. Ele acordou gritando de dor. Eu fui lá e comprei o remedinho para ele. Um antibiótico forte. Para amenizar. Mas, nossa, é ruim, né? O bichinho acordou chorando. Mãe, mãe, eu nunca tinha tido isso, né? Eu corri e fui lá. Na farmácia, comprei. Eu ia levar ele no médico. Mas, ele falou que eu não precisava. Então, eu fui na farmácia. Já tinha esse remédio, né? Torcicola. Já resolve. Mas, ele deu uma melhoradinha depois que eu dei esse antibiótico para ele. E o Ricardo está trabalhando. O Lucas já está lá instalado na casinha dele. Agora, eu terminar aqui. Porque, no ano novo, eu quero que esteja tudo organizadinho novamente. Né? Vamos tomar um cafezinho? Então, vamos, gente. Tomar aquele cafizinho preto que vocês gostam de tomar. Olha só a delícia. Servidos? Gente, eu tenho que arrumar cabelo, arrumar unha. Eu não arrumei no Natal cabelo, nem unha, nem nada. Porque aqui estava uma bagunça. Me deu um desespero. Mas, agora, tudo organizadinho. Eu vou arrumar meu cabelo. Eu mesma sou cabeleireira também, para quem não sabe. E vou arrumar minha unha. A unha eu vou no salão. Gosto de unha curtinha. Está suja assim, gente. Porque eu estou mexendo com casa, tá? Você está anotando aqui? Andréia, essas duas alianças, gente. A minha é essa aqui, de cima. Essa aqui era do meu filho. Linda, né? Então, bora trabalhar? Vem comigo, meus amores. Bom, você quer aquele sabão que eu fiz ainda? Está durinho para ralar. Arrumar a peneira. Minha peneira sumiu. Aí, eu estou fazendo o quê, gente? Estou derretendo ele, fazendo sabão líquido. Porque, ó, eu tenho que lavar esse tapete aqui. Lavar aquele tapetão ali. E organizar ainda. Mas esse sabão, deixa a roupa branquinha. Tem aí no canal. Dessas barras, eu pego uma barra dessa. É o suficiente para fazer 5 litros de sabão. Ó, 5 litros de sabão. Ó, super potente. Ele está meio grossinho assim. Porque, dessa vez, eu quis ele mais grosso. Para ficar mais potente, tá? Ó. Compensa muito. Então, eu estou batendo roupa ainda. Ainda tem um pouco de roupa aqui. Gente, eu vou dar uma lavada. Eu já estendi um pouco. Vou lavar o canil todinho. E lavar a casa. Olha como está sujo o chão. Não sei se dá para focar. Ó, minha casa nunca esteve assim. Eu vou lavar essas louças. Guardar essas aqui. E organizar a casinha, né, gente? Eu vou pegar aquele... Esses aqui, ó. Esses enfeitinhos aqui. Isso aqui é... Igual eu falei para vocês. Isso aqui era o... O buquê do casamento, né? A ex-nora não quis. A Ruth. Aí eu. Jogou fora. Deixou aí, né? Para o Lucas não queimar, eu peguei. Vou enfeitar a minha casinha. Pus em cima daquele escaleiro. Eu já tinha. E vou colocar ele em cima da mesinha ali. Gente, decoração. Esse trem, esse ano, eu quero... Arrumar bastante coisa para decoração. Eu não tenho, sabe? Aí vou pôr aqui em cima dessa mesinha aqui na sala. Com bomboninha aqui. Que eu vou comprar uns bombons para pôr. E vou colocar aqui, ó. Está quente. Está ótimo para mexer com água, né? Olha. Tem nuvem e tudo, mas está pelando de quente. Eu montei outra rifa, tá? É R$10,00 cada nome. E são três orquídeas. Tá? Duas catleias. Uma intermédia e uma catleia mini. E um cataceto já com floração. Então, se vocês aí do canal interessarem em comprar a rifa, tá? Eu já vendi a metade. Falta metade. Tá bom? A rifa de dezembro. Está aqui. Se vocês tiverem interesse, vou deixar o número aí, tá? No meu celular. É só vocês entrarem em contato comigo. Tá bom, meus amores? Conto com vocês aí. Vou almoçar. Sobrou a janta de ontem, então eu esquentei o arroz com piqui e uma carninha assada e um feijãozinho. O meu almoço de domingo vai ser esse, porque eu estou trabalhando muito aqui. Aí, semana que vem, eu volto a mostrar comida normal no fogão caipira, que eu já estou com saudade de ligar meu fogãozinho caipira. Para nós comer aquela comidinha. Bom apetite. Terminando mais esse vlog, tá? Devagarzinho a gente vai organizando tudo aqui. Obrigadão, gente. Somos 31 mil. Obrigada. Estou muito feliz de coração, tá bom? Obrigada pela audiência de vocês aqui na minha casinha humilde. Mas, assim que eu organizar toda a minha casa, todas as minhas coisas, a gente vai voltar a cozinhar lá no fogão caipira, tá? A gente vai ter muito entretenimento aqui no canal. E eu só tenho que agradecer a vocês, tá, meus amores? Por estar aqui comigo desde o começo. Quem está chegando agora, quem está se inscrevendo. Gente, vocês não têm noção da alegria que eu estou no meu coração. O canal está indo para frente, né? As visualizações voltaram. Porque é muito gratificante, gente. Eu não sei nem explicar para vocês. Eu tenho muitos projetos para esse ano que vai iniciar. Devagarzinho a gente vai ajeitando tudo na vida, né? Eu estou muito contente. Muito contente mesmo, gente. Eu nunca imaginei. Eu comecei esse canal, assim, mais por diversão. Mostrar para vocês meu dia a dia. Mas eu nunca pensei que eu ia chegar a 30 mil inscritos. Estou muito contente. Com menos de um ano, né? Que ainda vai fazer um ano o canal. 30 mil inscritos. Gente, 31, né? Fechou 31. Estou muito contente. E eu só tenho a agradecer a vocês, tá? Por tudo. E tudo que eu souber aqui na minha casa, eu vou aprendendo, eu vou passando para vocês aí. Estou feliz demais, tá, gente? Muito obrigada. De todo o meu coração. Muito obrigada. Meus lindos e minhas lindas aqui do canal. Gente, ó. Tanto de vasilha para lavar ainda. Gente, eu estou muito contente também. A minha amiga Heloísa Militão, ela também tem um canal. Ela tem um canal de orquídeas. Aí ela fazia vlogs. Aí o povo estava pedindo, ela estava mostrando mais as orquídeas, né? O povo estava pedindo os vlogs. Ela resolveu, igual eu, montar outro canal. Porque eu também tenho um canal de orquídeas. Aí no de orquídeas eu posto só orquídeas. Vlogs, só nesses vlogs. Aí ela montou um para ela também. Heloísa Militão. Eu aprendo muito com ela. Tudo que eu sei, assim, do canal em si, assim, Ela sempre me ajuda. E eu peço vocês que vão lá no canal dela, tá? O nome do canal dela é Tô em Casa com Heloísa Militão. É, eu vou deixar no link da descrição. Eu vou ficar muito contente, gente, de vocês irem lá. Dar uma forcinha lá para ela e seguir ela. Vocês não têm a perder. É só ganhar. Porque a mulher sabe fazer tanta coisa linda. Faz cada mesa posta. Gente, cada comprinha que ela sai para fazer, assim, ó. Ela mostra as compras do mês. As coisas. Ótima na faxina, tá? Eu conto com a ajuda de vocês para dar uma forcinha lá para ela. Ela abriu esse novo canal agora. E ela tem... Ela é muito conhecida no canal de orquídeas, tá? Eu aprendo muito com ela. E eu creio que vocês também vão gostar de lá. Dar uma força para ela, tá? Então, eu conto com vocês. Beijos. Termina aqui com um cafezinho daqueles que vocês gostam. Que eu tomo, né, gente? Do copinho de extrato de tomate. Até o próximo vídeo. Espero vocês lá no canal da Heloísa Militão, tá bom? Tô em casa. Vou deixar o link aí. Não esqueça de conferir. Tchau. Tchau.